Oi gente, tudo bom? Vou começar um vlog pra vocês, vou explicar rapidinho o que está acontecendo porque eu vou baixinho, porque o Ricardo está tomando banho, a empresária dele e aí a minha mãe tinha falado pra mim no começo da semana que ela ia fazer um bolinho pra cantar parabéns, então assim, vai ser bem simples, você vai ter um bolinho mesmo que ela vai já aproveitar e gravar pro canal dela, e aí a gente vai lá cantar parabéns então assim, vai ser bem simples, um bolinho, parabéns, e eu vou mostrar pra vocês e vamos lá então com a gente Oi gente, tudo bom? Oi! Fala meu amor, pra mamãe começar a gravar Quer blusa Já já a mamãe coloca, tá? A mamãe vai gravar e depois coloca a música, pode ser? Pode Então tá bom Oi gente, tudo bom? Estamos indo lá na casa da minha mãe Tá com 29 anos agora Gente, não tem como ele esquecer meu aniversário, porque eu faço 7 dias depois que ele ele faz dia 30 e eu faço dia 7, então assim, sábado que vem eu vou estar fazendo 28 aninhos mas chega de enrolação, vamos lá Tá trontado aqui, tá gato! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades Muitos anos de vida, parabéns pra você Nessa data querida, muita felicidade Muitos anos de vida E pro Ricardo tudo, nada! Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bom, Ricardo, papai, Ricardo Parabéns, amor Um presente que ela vai pagar? Olha o presente do Brito pro Ricardo Olha a cerveja Muitos anos de vida Deixa lá na geladeira, depois você começa a ir comendo Bom? Só que lembra, torta holandesa É? Lembra torta holandesa É só um pedaço, você não tá tomando cerveja? Tô pra provar Tô pra provar Claro, né? Puxa saco, né? Tem que adular o gerro, né? Ah, puxa saco Pra que você tá lavando essa vela? Pra utilizar? Pra dar pros bebês brincar Não sei que ela ia utilizar, guardar pro meu aniversário ano que vem Ah, boa ideia Porque aqui, ó, guarda tudo, ó Vocês acham que eu sou mão de vaca? Isso aqui, ó, piorou Mas aí, mas puxa saco, né? Ainda faz um bolo que eu não tô comendo como chocolate Então, né? Sogra fazendo Puxa saquismo do gerro Porque nem a filha Ó, tu falou mais nada Fez um bolo pra ele comer E eu vou ficar o quê? Olhando só Melhor, lado positivo? Não vai engordar Eu vou comer salgada Eu seguro aqui pra vocês, ó Eu seguro, vai, fala Já tá gravando aqui, ó Coloca a mãozinha pra trás, pra longe, pra você aparecer Oi, 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 oi Fala com a mamãe, a avó tá ali, tá todo mundo ali Oi, bebê, tudo bem? Tá com vergonha? Fala aí, que pessoa Tá bom Mas fala com a avó pra longe, tem que colocar assim, ó Não, aqui lá não, aqui lá da vovó Aí quebra É aqui que você fala, é aqui Não pode ficar a mamãe, tá lá na família Oi Oi, bebê, tudo bem? Oi Mamãe tá aqui Mamãe, que é a avó? Eu sei que é a avó, é paciente Eu sei que é a avó, mamãe Eu sei que é a avó, é paciente Eu sei que é a avó, mas eu sei que é a avó Mas eu tenho que passar de novo Eu sei que é a avó, papé Aqui é o Ricardo Oi, Ricardo, amor Aqui é o vovó, vovó, mamãe Aqui é o Ricardo Falou? Quem que é aquele ali? Aqui, quem? O Ricardo O Ricardo Fala que é a vovó Maria 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 Fala, vovô Brito Vivo, vovô Brito Fala, e a titia Gigi A Gigi Fala, a glênia Gera Pai Nara Pai Nara Pai Nara Teteu Esqueceu de Mateus Aqui, ó Teteu Tira a mão da frente Tira a mão da cama Teteu Não tá filmando, tá filmando? Tá? Não tá não Tá? Fazer tambor Fazer tambor? É Vem cá, então Dá a cama pro papai Que eu vou fazer tambor Papai 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 Tá gravando Ó, ó O papai tá gravando Enquanto eu faço tambor Vai Vem Vamos fazer tambor Tambor Deve tá mais de mundo Só ouça aqui, meu Deus do céu Tá bom, acho que a mão, hein? Tá doendo, né? Ah, fala pessoal O que você tava fazendo Tambor Fala pessoal Tambor Fala Eu tava fazendo tambor Tambor Fala A minha mamãe Minha mamãe Mamãe Cadê que eu vou pra fora, mamãe? Tá lá fora Coloca lá dentro do quarto Lá em que você Ai É um belo De um equipamento Hoje, né? Tá aqui assim divertindo Tchau